Fernando Henrique Cardoso presidiu o Brasil em dois mandatos, de 1995 a 2002. Este marco do telejornalismo foi ao ar em junho de 2001 e ainda hoje é exibido em salas de aula como um documento fiel, dramático e emocionante da fome no Brasil. Uma tragédia construída ao longo de 500 anos. A gente tão desesperado de fome, não tem amor, nada, não tem resistência pra fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é pra poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, um arroz, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, vixe, aí que meu coração dói, ó, o corpo checou no pia. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com nove dias de nascida. Fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Eu perdi uma criança com sete dias de nascida. Os anjos, todos os anjos. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva, bebê recém-enterrado é acontecimento banal. No Brasil, a cada cinco minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a dois Boeing 737 de crianças mortas por dia. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui todas as condições técnicas pra garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade. A fome é uma coisa criada pelo ser humano, porque ninguém nasceu pra morrer de fome. Meus meninos, tudo fracos, sabe? E essa aqui ainda foi dos que nasceram mais fastinho um pouquinho, foi ela. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, é que sim. Você sabe como é que você vai fazer pra ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Mas o que você acha que é pra eu fazer? O que mais poderia fazer evangelista sem roça e sem emprego? Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico diz que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu falei que ele é onde é que eu acho. O filho não consegue ajudar. Outubro. Pra falar a verdade, eu não ganhei nem um real aqui, assim, trabalhando. De outubro pra cá, você não ganhou nada? Nada. A vida na cidade grande seria melhor? Nos alagados de Salvador, uma pergunta provoca comoção. O que que vai ter hoje no almoço? Comoção e constrangimento. Vergonha de dizer que simplesmente não haverá almoço. É triste. Muito triste. Dá medida que você não tem. Deixa lá. A vizinha tem almoço. E a senhora acha que esse pirão alimenta? Alimenta. E é nutritivo. É nutritivo? É, sim. Mas tem farinha e água, né? Não importa. Pelo menos ela come, embora não esteja livre da doença. Desde o início desta reportagem, já se passaram cinco minutos e meio. Na contagem regressiva da fome, mais luto, mais uma perda. Nossa maior fortuna indo embora. Nosso óbvio tesouro, esquecido em lugarejos e favelas. Se ao final do meu mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. E ao assumir a presidência da república, lançou o programa Fome Zero, que se propunha alimentar decentemente 46 milhões de habitantes que viviam com menos de um real por dia. As famílias que recebiam menos de meio salário mínimo ganharam o direito a um cartão alimentação no valor de 50 reais. Um pequeno passo que ganhou repercussão mundial. O órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura citou o Brasil como um dos países que conseguiram reduzir pela metade o número de pessoas que passam fome. 20 anos atrás, 14,8% dos brasileiros viviam na miséria. Agora, esse índice é de menos de 2%, cerca de 3,4 milhões de pessoas. Segundo a FAO, essa queda se deu por causa da eficiência dos programas de combate à fome. A FAO é dirigida por José Graziano, que implantou o programa Fome Zero durante o governo Lula. No mundo, uma em cada nove pessoas ainda está desnutrida.